Depois do sucesso de Smallville, a Warner Bros demorou 11 anos para lançar uma nova série de super-heróis. E o escolhido para abrir um novo caminho da DC na TV foi ele, o Arqueiro Verde, mais conhecido como Oliver Queen. O personagem foi interpretado pelo Stephen Amell e a série foi um sucesso. Hoje, no programa especial de Heróis da TV, a gente vai falar de Arrow. E se você é fã do Arrowverse e quer ver entrevistas com os elencos da série, como o Arrow, o The Flash, a Supergirl, Legends of Tomorrow, eu te convido a conhecer o nosso trabalho aqui do Pop Series, não deixa de se inscrever. E eu também vou te deixar um link na descrição para você conferir esse bate-papo especial que a gente teve com os atores. A história do Arrow era muito similar com a dos quadrinhos. Depois que o personagem foi dado como morto em um naufrágio em seu iate, ele fica por anos afastado da sociedade. Ele foi parar na ilha de Lian Yu, onde embarcou em uma missão de autodescoberta e sobrevivência. Oliver viajou para a China e para a Rússia enquanto realizava missões para Argos e se tornou membro de várias organizações secretas. Depois de cinco anos dado como desaparecido, o Oliver então decidiu voltar para sua cidade natal, Star City. Lá ele começou a cumprir a promessa que fez para o pai de eliminar crime e qualquer corrupto que existisse no local. Para isso, ele se tornou um grande vigilante temido pelo crime organizado, conhecido como Capuz. Anos depois, ele virou o nosso querido herói, o Arqueiro Verde. Em suas aventuras, um dos grandes oponentes do herói foi o Slade Wilson, um super vilão conhecido como Exterminador. Destaque também para o Malcolm Merle, pai da mermã de Oliver, a tia e seu melhor amigo Tommy, que manipulava todos em sua volta. Ele também lutou contra o Damon Dark e sua organização terrorista, conhecida como Colmeia. Também ao longo das temporadas, o Oliver chegou até a ser prefeito e encarou o Andrew Chase, que era o super vilão Prometheus. A missão do serial killer era vingar a morte do seu pai e também fazer da vida do Oliver um inferno. Junto com o Oliver, a Sarah, que era irmã das namoradas do protagonista, a Lara O'Lance, foi dada também como uma morta no incidente do Yacht. Só que depois de alguns episódios, ela retornou à trama como uma participante da Liga dos Assassinos, comandada pelo Hazabu. Com diversas referências e participações especiais, o Arrow foi responsável por introduzir outros heróis às séries de TV da CIDAW. E neste universo, eu estou falando de muita coisa, como The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, O Raio Negro e a Batwoman. Em sua última temporada, o Oliver foi ainda capaz de deixar um legado de vigilantes para proteger Star City e também o nosso planeta. E falando em ameaças à sobrevivência, vamos lembrar um pouquinho do crossover de Crise nas Infinitas Terras, que definiu o destino do nosso herói. Neste evento, o Oliver recebeu a visita do Mar Novi, recrutando para ajudá-lo em suas missões. Assim que a crise efetivamente começou, o Oliver ajudou os outros heróis a proteger a Terra 38. Apesar da batalha ter sido perdida e o universo foi realmente apagado, o Arqueiro Verde se recusou de ir embora e sacrificou sua vida para permitir que as pessoas fugissem do universo ainda vivas. Ele então foi ressuscitado através do Poço de Lázaro na Terra 18. E Mia, Deagle e John Constantini foram ao purgatório para restaurar sua alma. E o Oliver ainda ficou para ajudar os heróis a impedir uma ameaça muito grande à nossa vida na Terra. Como consequência, ele sacrificou sua vida mais uma vez e se tornou o Espectro. Ao final da luta contra o Anti-Monitor, que queria destruir todos os universos, o Oliver finalmente pôde descansar em paz em sua versão do Paraíso. E eu tenho que te avisar que a gente vai ver o Steven Nemo de novo com o Arqueiro Verde na última temporada do Flash, que está em exibição no canal Warner Bros. Isso porque o Flash está numa linha temporal diferente do que a gente viu ao final da sétima temporada de Arrow. E esse encontro vai poder acontecer. Graças aos céus, a gente vai ver esses dois heróis reunidos mais uma vez para uma última aventura. E você também é fã de séries de super-heróis? Conta pra mim nos comentários qual programa que você quer, quer saber mais sobre qual seriado. E eu tenho que te avisar que o nosso próximo encontro será sobre a segunda versão aqui na TV do homem mais rápido do mundo, o Flash. Eu te espero lá, hein?